E aí pessoal do canal Tecnodroid nesse vídeo uma dica de como ganhar dinheiro e hoje eu vou mostrar um set que tá pagando para você dar apenas opiniões você já consegue ganhar no cadastro e também fazendo aí as opiniões dando as suas opiniões para o site Ok dá trabalho tem que fazer tem que trabalhar nada de graça a gente sabe então se você tá disposto a trabalhar e quer ganhar uma renda extra aqui é um aplicativo que tá pagando de verdade já dá o like no vídeo se inscreve no canal e ativa as notificações lembrando que esse site não tem uma data definida para acabar tendo a benção para mostrar um site que paga por opiniões então se você tá interno agora que eu acabei de lançar o vídeo ou um tempo depois se você clicar no link que tá na descrição e abrir aqui o site ele vai estar pagando ainda se você se cadastrar e fazer o trabalho aqui ok então como eu disse na descrição tá o link é só você clicar e aí você vai abrir aqui seja pago pela sua opinião primeiro você já vai ganhar dois reais para fazer o cadastro apenas aí para colocar sua conta e se você pode cadastrar depois você vê aqui ó seja remunerado para fazer o piloto você ganha também para votar e em pesquisas que eles fazem aqui seja recompensado quando o piloto de receber uma votação depois que eu fiz o cadastro vai aparecer aqui uma página mostrando sim ou não se eu curto ou não a foto aqui já estou trabalhando já tá contando e as vezes são coisas simples mas aí você vai cumprir nas tarefas que eles vão pedir e você vai juntando os pontos aqui em cima tem a minha quantidade de pontos que eu já juntei e vou juntando juntando e quando quiser resgatar as recompensas vem aqui ó resgatar recompensas então ele paga pelo PayPal e tem outras formas aqui também de pagamento Ok gostou da dica daquele lá que se inscreve ativa as notificações do canal eu vou ficando por aqui na descrição tá o link para você participar e fazer as suas pesquisas nesse site até a próxima